Obrigado. 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 P Graham. Obrigado. 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 ex. from property tis rio aqui capital gains chothio aqui income from business or e aí e aí e aí e aí a emploiar 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 o 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